Tem dias que eu acordo pensando Em você, em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de abelão Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a presa de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver no seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu som e nome Uh, 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 uh E o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Na palma da mão assim Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ey! Fica com a mãozinha no céu Eu amo vocês, irmãos